Fala galera, Martins aqui, hoje eu vim fazer um convite para vocês, eu não vou gravar um vídeo com roteiro, é um vídeo aqui bem simples, e eu gostaria de sortear um livro, o universo que não te apresentaram, para vocês inscritos do canal, então qual que será a regra aí para participar do sorteio, vamos lá, no dia 11 de fevereiro, daqui a dois dias, nós vamos ter a oportunidade de pegar sol e lua cheia, os dois acima do horizonte, eu creio que esse evento é um evento que mostra sim que a terra é plana, como vocês podem depois pegar o Zenit do Sol e o Zenit da Lua e testar através de um globo e ver que é impossível ver os dois, bom, nesse dia, no dia 11 de fevereiro, o Sol vai nascer às 6h52 da manhã, horário de São Paulo, e a Lua vai se pôr 7h16, ela vai estar em sua fase cheia e nós temos aí 24 minutos para poder filmar os dois astros acima do horizonte, Como que vai funcionar o sorteio do livro? Eu gostaria que as pessoas gravassem esse fenômeno, como vocês podem ver, eu já gravei, o Gideão fez uma bela filmagem lá na Bahia, e nós vamos recolher essas imagens, vocês vão me enviar essas imagens no e-mail 100 numeral 100hipocrisia2.com, que eu vou deixar aqui na descrição, e a melhor imagem do Sol e Lua cheia nessa data sobre o horizonte, será o vídeo que eu postarei e farei todas as métricas no globo para provar que isso é impossível. O melhor vídeo, a melhor gravação, eu vou enviar inteiramente grátis, um livro com frete incluso, tudo bonitinho para a pessoa, certo? Então é o seguinte, o que eu espero de vocês é que vocês entrem no site Time & Date, coloquem a cidade de vocês e vejam exatamente os horários, tá? E quando vocês me enviarem um vídeo, me dê a localização geográfica de vocês e me passe os horários certinhos da filmagem, porque com isso eu vou montar um vídeo em cima e o inscrito, além de ganhar o livro, vai ter seu vídeo publicado aqui no canal, certo galera? Então eu fico no aguardo, bem provável aí que terça-feira eu já esteja assistindo todos os vídeos, na próxima terça-feira, e que vença a melhor filmagem. Um forte abraço, até a próxima.